O fixador em alça está disponível em dois tamanhos. O amarelo é para mãos menores e o cinza é para mãos maiores. Disponível também em duas apresentações, simples que forma uma alça e duplo que formam duas alças. Para colocar o fixador em alça simples em um copo, encaixe um dos orifícios em uma de suas extremidades. Encaixe o outro orifício na outra extremidade do utensílio. Para colocar o fixador em alça duplo, inicie encaixando o orifício central em uma das extremidades do copo. Após isso, encaixe os outros dois orifícios na outra extremidade. É possível ajustar as alças aproximando ou afastando um orifício do outro. Legenda por Sônia Ruberti